E aí galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez e hoje eu tenho um aviso importante pra dar pra vocês. Eu acho que vocês podem ter notado que nos últimos dias eu tô meio que afastado do YouTube, eu não tô postando vídeo, mas eu vim aqui pra explicar pra vocês rapidinho. A minha câmera que eu uso pra gravar os meus vídeos quebrou, eu tô cheio de problemas e trabalhos na faculdade que tá me comendo muito tempo, eu tô sem tempo pra poder resolver esse problema da câmera. Só que eu vou tentar uma coisa, eu vou tentar gravar os vídeos a partir de agora enquanto eu não conseguir resolver esse problema na webcam do meu notebook. E eu vou postar assim pra não deixar o canal parado mesmo com essa câmera ruim e se vocês acharem que tá muito ruim, eu vou parar enquanto eu não conseguir resolver o meu problema com a minha câmera. Tá bom? Isso é rapidinho, é um recado rápido. Eu tô até impressionado que vocês continuam se inscrevendo no canal, meu canal tá chegando a quase 500 inscritos mesmo, quase uma semana sem vídeo. Eu tô realmente impressionado, muito obrigado a todo mundo aí. E, gente, tá complicado mesmo. Até mais. Fui!